Essa situação que eu vou trazer pra você aqui agora no Balanço Geral, eu queria que você parasse um pouquinho e prestasse atenção. A gente tá vivendo agora o período, né, daqui a pouco é Natal, daqui a pouco eu vou falar da nossa campanha de brinquedo do Natal aqui também e tal, mas tem muitas famílias que estão vivendo um momento difícil, viu gente? E você vai ver a situação dramática agora da dona Márcia e da Isabela. Mãe e filha, olha, apesar do momento já tá difícil, principalmente pros mais humildes, pros mais simples, que são os que mais sofrem quando a economia às vezes não vai bem, elas perderam a casa num incêndio acidental. Não sobrou nada da casa, nada, 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 sobrou nada. Nem da casa, nem deles, da roupa, nada. Hoje as duas passam frio, fome. E o pior, quando chove, elas dormem literalmente na lama. A gente foi conferir de perto a realidade dessa família. E vou dizer pra você, o que nós encontramos lá é de cortar o coração. Ninguém merece viver numa condição dessa, não. Vamos ver. Aproximadamente uma semana, a dona Márcia e a Isabela estão morando nesse barraco improvisado. É que a casa onde elas moravam, que é da dona Márcia, pegou fogo no último sábado. A família tava sem dinheiro pra pagar a conta de luz e resolveu acender uma vela. Um vento bateu na vela, que caiu na cortina e acabou queimando tudo. Esse é o cenário do único teto, do único bem mais precioso, além da vida, que a dona Márcia e a Isabela tinham. Tinha uma janelinha. E daí eu deixei a vela acesa e fui no mercado. E o meu filho continuou dormindo aqui. Acho que ele pegou no sono pesado, né? E daí, acho que pegou na cortina, com o vento que soprava dali pra cá, sabe? Daí, quando eu vi, já tava em chama, já. O que que deu pra salvar? Não deu nada, filha. Nada, nada, nada. Documento, tudo perdido, tudo, tudo, tudo. Tem nada, nada, nada aqui. E há quanto tempo que vocês estavam sem pagar a conta de luz? Ou seja, sem energia elétrica? Ih, faz tempo, filha, que nós estamos se batendo aqui, passando fome. Isabela, se consegue mostrar pra gente como é que vocês estão fazendo? Pra dormir? É essa tábua? A gente colocando essa tábua aqui. Assim, daí colocava algo em cima, né? E pegava o colchão. É um colchão de criança que tem aqui? É. É um colchão de criança e pegava aqui, ó. Esse canto. Essa aqui é a comida que elas têm pra hoje. Também foi doada. Os vizinhos estão ajudando como podem as duas. Mas essa aqui, ó, é a refeição delas. É assim que tem sido. Tem bastante gente que vai se sensibilizar com a história de vocês, que assiste agora o Balança Geral. Então, eu quero que você faça um apelo pra essas pessoas. Ai, eu peço ajuda pra quem puder ajudar a gente. Madeira, roupa, qualquer coisa que puder ajudar a gente mesmo, de coração. Porque a gente perdeu tudo. A gente não tem nada mais. Você consegue pensar? Eles não tinham dinheiro pra pagar a conta da luz. E por que não tinham dinheiro pra pagar a conta da luz e ficaram sem a casa? A casa que eles conseguiram com muito sacrifício. Lá atrás. Lá atrás. Tanto que o terrenia deles, pelo que me falaram. Mas a dona Márcia e a Isabela estão vivendo desse jeito. Você acha digno isso? Você acha digno isso? Vamos ajudar? Vamos ajudar? Estou morando embaixo de uma lona. Não tinha luz. Não tem comida. E famílias como a dona Márcia e a Isabela, são muitas no Brasil, infelizmente. A gente deveria fazer muito mais. Mas nessa época de final de ano, eu sei que a gente está um pouco mais sensível, com o coração um pouco mais... mais emocional, mais sentimental, enfim. Olhando um pouco mais pras pessoas. Então, se você está vivendo isso, assim como nós aqui também, pra ajudar essa pessoa, manda um WhatsApp aí. Olha, eu gostaria de ajudar. Olha, eu posso ajudar com isso. Posso fazer isso. Posso arrumar o material de construção. Ah, eu consigo a madeira. Aí, de repente, você que está vivendo isso, você tem aí uma casa pré-fabricada, alguma coisa que possa ajudar essa família. A gente mostra aqui no Balanço Geral também, se for o caso, pra nós nos unirmos, sabe? Formar aquela parceria do bem. Olha o jeito que essa mulher e a filha estão vivendo. Eles estão precisando também de roupa, calçados, alimentos. E a casa. Casinha simples, pra duas mulheres. 999261598. Tenho certeza que muita gente vai se sensibilizar com essa história, tá bom? Manda pra nós aqui no nosso WhatsApp.